Sérgio, aqui nós estamos a entrar no bloco aqui falando da reunião que aconteceu na quinta-feira às 10h30 com o João Furtado em relação às propostas que foram encaminhadas, aliás, a cobrança das propostas que já se encontra, uma parte já se encontra no gabinete civil, a outras voltaram ali para o comando da polícia militar e eu vou citar exemplos de alguns que voltaram, voltaram aqui em 704, voltaram a 8 mil. Aí nós temos o CES 137, tem o RPPM, que é o regime próprio de previdência dos militares, e outros projetos também, como exemplo da lei do QOD, onde trata de número de vaga de promoção. Foi discutido na quinta-feira, nós tivemos aí uma boa notícia, inclusive na ocasião foi discutida a questão da data base, o próprio secretário João Furtado nos garantiu que a data base vai sair e eu não tenho dúvida nenhuma que o governo do estado vai liberar o Sérgio Goiano, essas data bases. Eu não sei como é que você viu essa reunião, você participou da reunião. Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia Gilberto, bom dia João Paulo, bom dia a todos os telespectadores do programa Ronda Policial e da Fonte TV. Eu posso dizer, Gilberto Lima, eu fiquei muito feliz com aquela reunião, que as entidades, juntamente com o Comando Geral, o Coronel Silva, que eu mando um abraço, e digo que eu acho que foi a melhor reunião que já houve até hoje para tratar desses assuntos, Gilberto Lima. Mas eu vou deixar, não por ser de coisa tão importante como as duas que eu vou falar, mas eu vou tirar duas situações emergenciais que foram tratadas lá e eu quero parabenizar vocês como presidente de entidades. Primeira, data base. Essa é a questão do momento. O governo do estado não pode deixar de atender os senhores, Gilberto Lima, presidente de entidades, que está reivindicando um direito que é do cidadão, que é do cidadão policial militar, bombeiro, do cidadão servidor público. Então, eu acho que aquela confirmação que o doutor João Furtado falou para as entidades de classe, e estava falando em nome do governador, nós acreditamos nisso, foi a de super importância. Mas vi outra coisa, Gilberto Lima, que você reivindicou de lá, e eu gostei muito, foi a questão da confirmação, que inclusive irá receber na próxima semana, né, nas próximas semanas, o procurador-geral do estado, a pedido seu, do subtenente Marcos Soelo, para tratar da questão da promoção das vítimas do Césio. Aquela confirmação ali me deixou muito feliz, porque é um resgate de uma promessa, de um compromisso, que os senhores vêm lutando há muito tempo, e que parece que vai chegar no fim, no fim, favorecido, aqueles que mais precisam, que são aqueles que são promovidos. Gostei muito quando ele falou, eu que, eu estava como secretário, quando vocês me reivindicou, essa situação de retorno da discussão da promoção do Césio, foi eu que determinei que fizesse as sindicâncias, estão todas prontas, não concordo que daria duplicidade de benefício, é bisnitos, né, não dá isso, porque uma questão é a promoção e a outra é a pensão, não confunda uma coisa com a outra, então, gostei muito dessa fala dele, e da maneira oportuna que o senhor, os presidentes de cidades, levou para ele essa questão. Gostei muito, viu, João Paulo? Inclusive, o Sérgio, eu na oportunidade, lembrando que o comandante geral da Polícia Militar, o Coronel Silvio, que pediu essa reunião com o João Furtado e convidou as associações, associação dos cabos soldados, a dos subtenentes sargentos, né, associação dos oficiais, a dona Venusa da Aspensionista, a Caixa Beneficiente na sua representatividade, e também a associação dos policiais inativos, né, que é amigo ali presente, o Pedro Fernandes. Foi de grande importância e ressaltando ainda que tanto o comando da Polícia Militar, o Coronel Silvio, como o comando geral do Corpo de Bombeiros, vem fazendo um grande trabalho, ajudando as entidades, né, com esse intuito de melhorar, de buscar a aprovação desses projetos que já vêm se arrastando. Vamos citar um projeto que vem se arrastando, aliás, dois projetos que vêm se arrastando há dois anos ou mais, é o RPPM, né, que é o Regime Próprio de Previdência, e a questão do SES 137. Aí me parece que as coisas estão caminhando bem, eu acho que eu, aquilo que nós falamos, eu falei no início, Sérgio, eu confio demais no governo do Estado, eu quero, viu, governador, dizer para o senhor, eu sei que o senhor está ligado no programa Onda Policial, quando o senhor não está, a sua assessoria está, eu tenho certeza disso, quero dizer para o senhor que nós estamos confiantes de tudo que foi dito e prometido pelo senhor, e que o senhor possa, o mais rápido possível, encaminhar para a Assembleia, né, mais rápido mesmo, isso para ontem, não pode deixar isso para o mês de junho mais não, tem que ser para agora, próxima semana, né, para que o senhor possa mandar o RPPM, que se encontra na Secretaria de Planejamento, e o SES 137, que se encontra no Gabinete Civil, e as demais leis que nós temos lá, como exemplo da LOB, que é a lei de organização básica das instituições. Então, Sérgio, eu confio no governo, e com mais essa abertura dizendo que a data base vai ser paga, para a gente ficar tranquilo, eu continuo confiando, viu, governador, continuo confiando, eu acho que as entidades de classe estão maduras o suficiente para estar negociando, o diálogo está aberto, está aberto, estava fechado, mas abriu, o comando da Polícia Militar abriu esse diálogo com o secretariado para as entidades, inclusive está indo junto conosco, deixar bem claro, tanto ele como o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Helms, que é onde eu quero mandar um grande abraço também, pela sua postura, pela sua conduta, por tudo que o senhor tem feito, enquanto administrador, quanto comandante do Corpo de Bombeiros. Então, parabéns aos senhores pela condução, né, Sérgio, eu vejo positivo, Sérgio, eu acho que a gente está no caminho certo, no caminho certo, e eu continuo acreditando no governador do estado de Goiás. Está aí uma coisa importantíssima que você disse, Gilberto Lima, a questão de quem está falando em nome do governador. Agora sim, eu acredito que foi uma tacada muita certeira. O doutor João Furtado, ele conhece a situação, Gilberto Lima. Conhece os dois lados. Conhece os dois lados, então ele conhece o governo e conhece a segurança pública. Então eu gostei muito dessa situação, de colocar o doutor João Furtado na frente dessa situação. E quando eu disse que as outras coisas não seriam tão importantes quanto, Gilberto, e que a questão da data base do Sérgio são emergenciais, mas eu não deixo de dizer que o nosso plano de carreira é importante. É a promoção, né? Que é a garantia dessas promoções. Vi quando você falou lá para o secretário, ó secretário, o projeto que nós trabalhamos, o senhor, quando estava com o secretário, nós como entidade, os comandantes gerais da polícia e do bombeiro, e todos os policiais que também lutam, né, Gilberto, através das suas representatividades, construímos um grande projeto para promover mais de 12 mil promoções, acaba se transformando num projetinho medíocre, que não vai satisfazer ninguém da forma que está sendo feito. Por isso que eu falo para vocês o seguinte, é bom ter pessoas que conhecem o assunto, parece que vai dar um dinamismo muito grande essa questão de estar com o comandante junto com vocês e também o João Furtado na frente dessa negociação, vai ser muito importante. Tenho certeza que parece que agora as coisas vão romper. E como você disse, as portas estavam fechadas, estavam travadas as conversações e agora abriram. e é preciso que abra mesmo, né, Gilberto Lima? Nós queremos, até é bom a gente dizer assim, às vezes a gente fala assim, ah, a gente está fazendo isso, está fazendo isso, em prol de candidatura, não. Não, não é prol de candidatura, até porque nós entendemos, né, Gilberto Lima, que a forma que o governador está fazendo as coisas agora, ele está apagando o que foi feito, porque foi compromisso dele em conceder a promoção do Césio, foi compromisso dele em ampliar as promoções. Está fazendo? Está. Mas é preciso que concretize, Gilberto. Tem coisas que o governo parece que quer, mas tem alguém que não deseja. E aí fica acontecendo essas situações. O governo manda projeto para a Assembleia, aprova, aí na hora de sancionar, não sanciona, porque alguém impera o processo. Essa questão dos vereadores, né, nosso, né, todo cidadão brasileiro, é que termina um processo eleitoral sendo servidor público, João Paulo, volta para a sua base, para concluir a sua carreira, menos o policial e o bombeiro. O projeto foi aprovado pelos deputados de Goiás, a quem eu até nesse momento eu parabenizo, porque é uma situação muito favorável até para o Estado, como que o Estado paga quase 90% do salário do servidor para deixá-lo à toa. E o servidor quer voltar só para integralizar o salário dele e concluir a carreira dele, e o Estado não quer. E aí, isso é uma coisa que... Fora mão de obra, né, Sancho? É, mão de obra. Não entende, né, Gilberto? A gente não entende como que certas ações do governo acontecem. Isso, isso acontece com vocês, militares, porque a doutora Sibeli, ela é delegada e vereadora. E é direito dela, ô João Paulo, é direito dela. Não tem problema nenhum, ela é pontual nisso. Não tem problema nenhum, nunca foi problema nenhum. O problema parece que tem uma... É melhor que é a história do banco, né, Gilberto? Conta uma história aí, João Paulo, é que por que tem policiamento em praça? Eu esqueço que uma vez tinha uma praça com os bancos pintados recém de novo e mandaram uma dupla de policiais para lá para vigiar os brancos, para ninguém sentar, porque senão sujaria a roupa, né? E até hoje tem policiamento na praça, mas o banco já secou, gente. Pelo amor de Deus. É, eu vejo, ô Sérgio, a gente, essas cobranças que a gente está fazendo, igual você falou, foi todo compromisso do governo. Eu vejo com bons olhos... É, as próximas, é por outro próximo, né? Ele vai ter que comprometer outras coisas para nós entrar em outra luta. Porque tem um projeto, igual você falou, gente. Hoje não é projeto. Hoje nós temos o QOD, que trata do efetivo da Polícia Militar. São 12 mil promoções que precisam ser concluídas ou preenchidas até 2014. E nós dissemos lá para o secretário, o projeto é grande. Mas do jeito que está caminhando aí, vai se tornar um projeto pequeno. Foi o que você falou. O governo precisa entender o seguinte, existe uma lei que dá a nós o direito de concorrer, principalmente nas vagas em decorrência. Então, não estão querendo computar essas vagas em decorrência. Precisa ser computada, governador. Por quê? Porque o senhor fez um baita de um projeto, que foi essas promoções nossas. Mas vai ficar pequeno, é uma bolinha de gude. Vou dar um exemplo claro aqui. As promoções nossas, o senhor dividiu ela em cinco vezes. A Polícia Civil chegou e conseguiu a dele em três vezes. Não, aliás, em uma vez. Promoção dele de uma vez. E promoveu até os inativos. É isso que não dá para entender. Então, quando a gente cobra do senhor, o senhor entendeu? É para que o senhor olhe com carinho. Porque às vezes a sua assessoria que está do seu lado, às vezes, não, aqui está tudo bem na PM, está tudo bem no bombeiro. Será que está? E a gente cobra do senhor, é justamente para ajudar o senhor a administrar, para ajudar, fazer com que o senhor entenda que as coisas não estão boas, que as promoções não estão acontecendo da forma que deveriam. E as promoções precisam de ser computadas. O senhor autorizou cinco promoções até 2014, e cada promoção é 2.182 promoções. E, pelo que eu estou vendo aí, essas promoções de julho já vai dar problema. Porque não estão querendo computar, as promoções não vão sair de acordo com o que foi aprovado. Até o impacto na folha, eu sei. São 1.116.000 cada promoção de 2.180 militares. Isso do coronel soldado. Mas essa promoção de julho já está querendo dar problema. E o problema aí é o desgaste sem necessidade. É o desgaste que o senhor está tendo sem necessidade. Mas a falta de diálogo que tinha até então, que melhorou agora, começou a melhorar, precisa de ter uma interlocução, aliás, de uma pessoa que conhece. Então, já que o senhor colocou o secretário João Furtado, que conhece os dois lados, foi a melhor escolha que o senhor pôde fazer. É, João Paulo.